Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília a apresentação do plano de escoamento da safra agrícola 2014-2015. Participam do evento os ministros dos transportes, da agricultura e da secretaria de portos. Vamos acompanhar então a entrevista coletiva. Vamos dar início à nossa reunião, a esta entrevista coletiva, agradecendo aqui a presença da ministra Kátia Abreu, do ministro Antônio Carlos Rodrigues, da agricultura e dos transportes, respectivamente, do secretário-executivo Anivaldo Valle, do ministério dos transportes. Quero enfatizar a importância desse trabalho integrado dos três ministérios, visando o escoamento da safra de grãos de 2015. Agradecer a presença da imprensa, falada, escrita e televisada e dizer que este ato trata-se de dar continuidade a uma iniciativa que começou no ano passado com o escoamento da safra de 2014 e que deu resultados altamente positivos. E nós teremos, portanto, agora as três exposições, iniciando com a ministra Kátia Abreu, do ministério da agricultura. Tem a palavra, ministra. Bom dia a todos. Eu quero agradecer o trabalho dos técnicos dos três ministérios, agradecer ao ministro Antônio Carlos Rodrigues, o seu ministério, o interesse em colaborar, em fazer todo o esforço para que a nossa safra possa ter um bom escoamento, sem dificuldades, agradecendo ao Anivaldo Vale, o seu secretário executivo, Edinho, que entra nesse ministério também com toda a vontade, toda a obstinação para contribuir. Acho que são três ministérios que vão ter que trabalhar muito juntos para que nós possamos chegar a bom termo em todas as nossas safras. Então, Edinho, também cumprimento o ministro Edinho e o Penin, que é o seu secretário executivo. E também agradeço o Luciano Carvalho, em nome do MAPA, nosso técnico que participou do grupo de trabalho. Então, todos os técnicos dos três ministérios, muito obrigada pela colaboração preciosa que nos dão nesse momento. Vou apresentar algumas poucas telas, porque é difícil falar de tantos números sem mostrá-los aqui para facilitar a vida de vocês. Então, eu cumprimento a todos os artistas, todos os recortes, todos os cinegrafistas, muito obrigada pela presença de todos. Vamos lá, pode passar. Pode passar. Nós temos aqui o crescimento da safra 14,15 em comparação a 13,14. Para resumir e não cansá-los com números, nós temos um aumento de 5%, mas temos que lembrar que especificamente a soja, que é o maior produto de exportação, teve um crescimento de 11%. Então, imagina a nossa preocupação e as dificuldades que os três ministérios encontrarão para escoar toda essa produção. O restante da produção praticamente é consumido no Brasil, então não temos a necessidade dos postos para a maioria desses produtos. Nós temos aqui, está a grande dificuldade, a grande notícia, mas também uma grande dificuldade, é que nós temos hoje a nossa produção distribuída praticamente na região centro-oeste, 42%, 9% no Nordeste, concentrado no Sul do Maranhão, Sul do Piauí e Oeste da Bahia e também aqui no Pará e Rondônia, parte de Rondônia, no Pará e parte de Rondônia, a produção que chega a 4%. Se somarmos tudo isso, as três regiões já produzem muito mais de 50% de todo o país. Aqui embaixo, ministros, é um mapa que eu adoro mostrar, que é a produção na parte laranja. Olha como as nossas dificuldades cresceram enormemente ao longo dos anos. A parte laranja era o que nós plantávamos em 1970, a parte amarela é o que foi acrescido da laranja, da cor laranja, em 1980 e hoje em 2003, nós já temos toda essa produção estendida por todas essas regiões. Então, foi um crescimento exorbitante e nós temos esses desafios para superar. Aqui, especificamente, é o Mato Piba, que é a última fronteira agrícola do mundo, não é só do Brasil, aonde estão delineados parte do Tocantins, parte do Maranhão, Piauí e Bahia, por isso é chamado de Mato Piba, aonde nós tivemos um crescimento, esse sim, foi o crescimento exorbitante no Brasil. Se nós tirarmos esse crescimento de 5% no Brasil todo, nós vamos encontrar um crescimento apenas no Mato Piba de mais de 60% no aumento da produção. E o mais importante, nunca é perda comentar, sem desmatamento, são transferências de áreas de pecuária para a agricultura. E esta região, a tendência dela também é subir para o eixo Arco Norte, os portos de Itaqui e os portos de Belém. Se isso fosse o inverso, nós teríamos uma dificuldade tão grande quanto hoje tem o estado de Mato Grosso. Pode passar. Aqui estão os nossos eixos, ministro Edinho, as principais rotas de toda essa produção vista por aqui. Eu não gosto muito dessas cores que ficam parecendo fogo e desmatamento. Na verdade, nós temos que mudar para verde, viu, Luciano, por favor. Pode dar uma péssima impressão. Volta lá, volta lá. Então, aqui são as nossas rotas. De 86 milhões de toneladas apenas de soja e farelo, 61 é exportado. 61 é exportado e para esses eixos. 10,8 Rio Grande, 5 em Santa Catarina, Paranaguá 13. Mas olha o porto de Santos, 17 milhões de toneladas. Aqui nós fizemos, vou exemplificar apenas com uma região apenas, que o que é escoado pelo porto de Santos, que é a nossa maior movimentação hoje, Santos é aqui, né, Luciano? Não, Santos aqui. Desculpa. De Minas Gerais, veio 0,6 toneladas, agora vem 0,8. Agora, não, desculpa, está errado. Aqui, está aqui. Luciano, Mato Grosso, 9,9, vindo de lá apenas para escoar no porto de Santos, né? Então, as dificuldades, principalmente dessa região, que é o estado de Mato Grosso, para que chegue até o escoamento daqui. Então, além do custo altíssimo de produção, nós ainda temos um volume muito alto, especialmente da região centro-oeste. E o nosso grande sonho, que está se concretizando com a aprovação da MP dos portos em 2002, e nós já estamos com praticamente 78 terminais encaminhados, entre autorizados, já em construção e prontos para iniciar, e nós temos 78 tupes, e que isso vai gerar em mais de 250 milhões de toneladas o potencial desses novos portos, apenas de 2012 para cá, após a aprovação, e que eu, mais uma vez, ressalto o esforço e o empenho da presidente Dilma para a aprovação desta matéria. Vamos lá. E aqui são rotas que nós precisamos valorizar, que é pelo Rio Madeira, saindo de Sapezal, e saindo de Sorriso, Miritituba, até Belém, apenas para que nós possamos ver os custos, ministros, saindo de Sapezal para Itacoatiara, que é aqui no Pará, R$ 202,00 a tonelada. De Sorriso, a Bacarena, que também está no Porto do Norte, aqui em Belém, R$ 206,00 a tonelada. Agora, se Sorriso levar para Santos, nós aumentamos, Anivaldo, que é do Pará, R$ 260,00 a tonelada, e de Sorriso para Paranaguá, R$ 275,00 a tonelada. Então, o Ministério do Transporte vai ter um papel super importante, como teve na outra safra também nessa, é que está construindo, por exemplo, Cuiabá-Santarém, mas nós temos trechos de rodovia que o nosso ministro, com certeza, vai cuidar direitinho para nós com competência. Aqui ainda são os custos que eu posso entregar para todos vocês, mas é mais ou menos o que foi dito ali. Em todo, no custo da produção, apenas o transporte de Campo Novo, Mato Grosso para São Paulo, 31% é transporte, de Sorriso Mato Grosso para Santos, 32,3%. Então, nós precisamos contar. Nós temos a distância que hoje é praticamente insuperável, mas nós vamos contar com a eficiência do Ministério dos Portos para que possa agilizar esse escoamento da produção e tem toda uma estratégia que será apresentada para, assim como na safra passada, nós melhorarmos ainda mais esse escoamento através das nossas exportações para minimizar esse custo altíssimo que os nossos produtores têm trazendo essa produção para cá. Se nós analisarmos uma figura do Paralelo 16, que pega na cintura de Mato Grosso e Goiás, nós temos mais de 50% da produção de soja e milho do país, sendo que apenas 14% sai por Belém e 86% é escoado por Paranaguá e Santos. Isso beira uma tragédia se não fôssemos tão competentes, tão eficientes e não tivéssemos usando tanta tecnologia para suprimir isso da porteira para dentro. Apenas repetindo aqui, ministro, os nossos gargalos e a quantidade de cada tonelada por cada eixo, o que nós vamos precisar. Isso é apenas para demonstrar que nós estamos trabalhando em conjunto, que os dois ministérios, transportes e portos, já conhecem essas quantidades e vão poder, com essas quantidades, organizar todo esse escoamento através dos portos e as vias principais para chegarem até lá. Pronto. É só essa apresentação. Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigado, ministra Cátia Abreu. E agora o ministro dos transportes está dividindo aqui com o seu secretário executivo, Aníbal do Vale, que fará a exposição e ele fará alguma complementação e, em seguida, ficará à disposição para a entrevista. Portanto, tem a palavra o secretário executivo, Aníbal do Vale. Senhor ministro, chefe da Secretaria de Portos, Edinho Araújo, ministro do Transporte, Antônio Carlos Rodrigues, ministro da Agricultura, Cátia Abreu, Guineiro Perini, secretário executivo de Portos, técnico do Ministério do Transporte, técnico do Ministério da Secretaria de Portos, técnico do Ministério da Agricultura, senhores da imprensa. O Ministério do Transporte está desenvolvendo as ações para a safra de 2015. Se vocês forem verificar, logo na próxima lâmina, os principais corredores para o escoamento da safra de grãos, o que está assombreado aí é justamente o plantio de grãos no Brasil, com ênfase ao plantio da soja. E ali estão os principais portos, Porto Velho, Itacoatiara, Santarém, Vila do Conde, Itaqui, Salvador, Ilhéus, Vitória, Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul, Porto Alegre e Rio Grande. Os principais corredores para o escoamento da safra, no corredor sul, está justamente o porto de Paranaguá, o porto de São Francisco do Sul, de Porto Alegre e de Rio Grande. Já no sudeste, o principal porto de escoamento da safra vai estar Vitória e o porto de Santos. O corredor nordeste, nós vamos ser contemplados com o porto de Salvador, o portilhéus e o porti Itaqui. O arco norte, que é justamente esse gargalo da exportação e que a gente verifica, como a ministra Cátia Abreu disse, que de sorriso, de sorriso e de sinopro... A Paranaguá. A Paranaguá, você está gastando o dobro de recurso para exportar pelo Porto de Belém. Isso, em outras palavras, quer dizer que o produtor dali está exportando frete. O custo do frete está 100% a mais do que o custo por Belém, já que a distância é 2 mil quilômetros e no arco norte é mil quilômetros. E o que entrega o arco norte está o Porto Velho, através da 364, na hidrovia do Madeira, até Itacoatiara, Porto Santarém, Vila do Conde e Barca Arena. E também, já em Sinopro, Mato Grosso, através de Militituba, e Militituba, Santarém, e Santarém, Belém, Vila do Conde. Já na 158 e na 155, já mais no Mato Grosso, vai a Marabá e exporta pela ferrovia até Itaqui. A infraestrutura principal que o Ministério do Transporte se preocupou e preocupou muito, já na safra anterior, se trabalhou muito nesse sentido e nessa safra redobrou a sua preocupação, é a questão da principal infraestrutura no que diz respeito às rodovias, às ferrovias, à hidrovia e os portos. Na rodovia, a 364, a 174, a 163, a 158 e a 155. A ferrovia Norte-Sul, a estrada de ferro Carajás, a hidrovia do Madeira e a hidrovia do Tapajós, Amazonas. Também os portos de Porto Velho, terminais de Militituba, Porto Itacoatiara, Santarém, Vila do Conde e Itaqui. O corredor do Porto de Santos, também as rodovias, ferrovias e hidrovias e o próprio Porto de Santos mereceu a preocupação do Ministério, através da BR-364, da BR-153, da BR-163, da BR-267 e a ferrovia Ferro Norte, a LLL, Mária Paulista, a hidrovia do Tietê e o próprio Porto de Santos. As principais medidas que o Ministério do Transporte tomou para todos os corredores, com o objetivo de garantir a trafegabilidade das rodovias, já que nós temos uma malha de 55 mil quilômetros e ela está coberta em 92%, 52,3% da malha está contratada, sendo que 72% dessa malha através de crema e 20% através de conservação. Os 8% que está faltando, que é a estrada de terra, é objeto de monitoramento do DENIT, do Ministério do Transporte, com vista a emprestar qualquer evento e estar presente na contratação. Também, os principais medidas do Ministério do Transporte no Arco Norte, que é justamente essa grande abertura desse processo de exportação por Belém, é a melhoria da infraestrutura para os corredores multimodais nos seis estados, no Mato Grosso, no Rondônia, no Amazonas, no Pará, no Tocantins e no Maranhão. A garantia da trafegabilidade da 163, ou seja, Santarém e Cuiabá, entre Sorriso e Miritituba. São trechos de 945 quilômetros. Desses 945 quilômetros, é bom registrar essa rodovia, tem mais de 40 anos que ela ficou, nós, que do Pará, ficamos vivenciando essas dificuldades nessa rodovia. Ela iniciou no governo Lula e no governo Dilma, ativamente, tomou já com 809 quilômetros que está asfaltado e 136 quilômetros dessa rodovia, o que está faltando, está todo coberto com contratos para efetivação. Agora, além dessa cobertura de contratos desses 136 quilômetros, o Ministério está tomando como medidas proativas a colocação, se for necessário, de cascada em trecho de atoleiro nessa parte de terra que existe, são 12, trechos, nesses 120 quilômetros ali, e 136, a disponibilidade de patrulhas, se for necessário, tratores para revocar alguns veículos e a continuidade das obras da 163 e a duplicação da 163 e a 364. A manutenção das demais rodovias do Arco Norte, a 364, a 174 e a 158 e a dragalho do Rio Madeira que foi finalizada em novembro do ano passado com plena condição de trafegabilidade nesse ano. O incentivo à multimodalidade do Arco Norte, o Ministério, através do Fundo da Marinha Mercante, financiou 426 embarcações para o transporte, nesse transporte fluvial. cada embarcação dessa, ela transporta 40 toneladas com comboios que podem se transportar até 40 mil toneladas, ou seja, mil caminhões que vão sair da estrada, mil caminhões que vão sair da estrada. E as principais medidas do Ministério do Transporte para o corredor de acesso ao Porto de Santos foram o aprimoramento da fiscalização através da NTT, com o controle do agendamento e a fiscalização do transporte, criando vários postos de fiscalização, quatro fixos, em Limeira, Aparecida, Taboado e Paranaíba e a rodovia, lá na rodovia Bandeira de Bandeirante em Anaguera, e um posto, um posto móvel em Três Lagoas e Mato Grosso do Sul. E suporte de tecnologia em tempo real, através da internet, todos esses pessoal vão estar com o trabalho, já um grupo de 24 ou 26 funcionários que vão estar dando suporte a esse processo. Melhoria da qualidade da infraestrutura, a duplicação das rodovias pelo DENIT e concessionárias, na BR-060 Goiás, Goiânia e Jutaí, concluída em outubro de 2014, e o Pio Rodovias em andamento com a duplicação de 213 quilômetros nas BR-050, 060, 163 e 364. E o incentivo ao uso do modal ferroviário, a aplicação da capacidade de melhoria operacional do acesso ao porto, a duplicação da ferrovia em Campinas e Santos, 223 quilômetros, 95,5% já executado, e a conclusão prevista agora para março. Otimização da logística com o aproveitamento do complexo intermodal de Rondonópolis, na Ferro Norte, que permitirá transportar 10% mais do que em 2014. Fiscalização conjunta da NTT e da ANTAC para melhorar a operação e a infraestrutura ferroviária dentro do Porto de Santos. Essas considerações, ministro, que a gente traz de parte. Bem, cumprimento o senhor Anivaldo Valle, que é o secretário do Ministério, secretário executivo do Ministério dos Transportes, e o ministro Antônio Carlos Rodrigues dos Transportes fará uma complementação desta exposição. Quero agradecer e cumprimentar o meu amigo, ministro dos Portos, minha colega Cátia de Abreu, que eu tive a oportunidade de ficar dois anos trabalhando com ela, o Anivaldo, meu secretário adjunto, Guilherme Penido, secretário executivo dos Portos, os diretores do Ministério dos Transportes. Eu quero justificar que eu tinha um compromisso e muito justo o Anivaldo do Vale fazer essa exposição, que ele vem trabalhando, ele estava no Ministério e vem trabalhando nisso há quatro, cinco meses. Então, este é o motivo que eu quis contemplar o Anivaldo fazendo essa exposição. Ele estava nesse trabalho há algum tempo, seria desagradável eu fazer a apresentação no qual ele trabalhou junto com a equipe. Quero agradecer a toda a equipe. Muito obrigado. Eu quero registrar que este evento está sendo transmitido pela TV NBR, que é a TV do Governo Federal, e que esta reunião, esta coletiva, é dentro do espírito que a presidenta Dilma nos orientou no sentido de um trabalho em equipe, visando a perfeita integração de ministérios afins. Agora faço a apresentação pelo Ministério dos Portos acerca do tema. O plano de escoamento da safra agrícola tem ações focadas em Santos e nos portos da região norte. Vamos começar por Santos. O Porto de Santos é o principal porto de saída dos grãos brasileiros, com 18% da exportação nacional da soja. A importância do porto para a nossa balança comercial é expressiva. Mesmo com ações concretas para expandir a utilização do modal ferroviário para a movimentação de cargas, grande parte da safra ainda é escoada por caminhões, 42%. Portanto, ferrovia, 48%, é exportado pelo modal ferroviário. Mas nós temos, portanto, esse índice de 42% através das nossas rodovias. No ano passado, chegaram a Santos 2,6 milhões de caminhões, dos quais 540 mil transportando grãos. Próximo slide, quatro. Qual foi o resultado do Plano Safra 2014? Em anos anteriores, os caminhões se dirigiam a Santos sem nenhuma organização. Em 2014, isso foi organizado e o número de caminhões que acessaram o porto foi proporcional à quantidade que os terminais conseguem dar vazão. Com o sucesso do programa, o percentual de caminhões agendados cresceu de forma contínua ao longo do ano, mostrando a adesão do setor privado. Se vocês observarem, ali, vocês vão ver que começou com 48% e termina lá, está certo, que é o vermelho, 90%, praticamente a totalidade, ao final do ano, todos passaram a agendar a chegada ao Porto de Santos. enquanto em fevereiro apenas 48% dos caminhões que chegavam ao Porto estavam agendados, como eu disse, em dezembro, 95%. Vemos no gráfico que a eficiência do agendamento também foi crescente, a eficiência da hora certa. Se vocês verem, aqui era 48%, 42% chegavam no horário. lá em dezembro, 95%, 75% lá, é isso, chegavam já também no horário, está certo, do agendamento. Próximo slide. O agendamento levou à redução das filas, que é o objetivo, redução das filas. A redução levou à queda no preço do frete de cerca de 7% segundo dados dos terminais. Esta é a grande questão, custo Brasil. E com este agendamento nós tivemos uma redução. O agendamento organizou o trânsito na Baixada e diminuiu transtornos para a população da região, que nós temos também que levar em conta a população que mora nesses centros urbanos. Próximo slide. Os resultados de 2014 foram muito bons, mas é preciso avançar ainda mais. Esta é a conclusão e este é o esforço de todo o governo da presidenta Dilma, especialmente aqui do ministro da agricultura e do ministro dos transportes. Para 2015, temos três importantes frentes de avanço. Primeiro, um aperfeiçoamento na governança do plano. Depois, a introdução de mais tecnologia com um sistema totalmente automatizado de agendamento. E o terceiro, um novo pátio de caminhões para agregar mais capacidade ao sistema. Vou agora detalhar o aperfeiçoamento da estrutura de governança. No ano passado, toda a gestão do plano foi centralizada aqui em Brasília. Agora, a gestão contará com um grupo local no Porto de Santos, sempre com apoio e suporte aqui de Brasília. é importante frisar também a integração com o Estado de São Paulo e com os municípios envolvidos, o governo federal e o setor privado, a quem também agradeço. O aperfeiçoamento do sistema de agendamento. agora teremos mais tecnologia. Enquanto em 2014 o sistema de gerenciamento do agendamento de caminhões era manual, este ano contaremos com o sistema automatizado. Todo caminhão que acessar o Porto terá sua placa lida por um sistema de câmeras que vai enviar informações sobre o veículo e a carga para a central. Assim teremos informações precisas em tempo real sobre o fluxo de caminhões, um raio-x diário da movimentação de todos os caminhões. Novo, próximo item, próximo slide, o novo pátio de estacionamento. Para dar mais capacidade ao sistema de suporte ao escoamento da safra, o novo pátio está sendo agregado com capacidade para estacionamento de 200 caminhões por vez. Agora quero falar sobre os portos do Arco Norte. Para finalizar, a importância das ações em curso, como foi dito aqui pelos ministros, transporte, agricultura, sobre esse trabalho integrado, o quanto ele é fundamental no resultado final para agilidade, modernidade, diminuição de custo. então nós temos ações para incentivar o escoamento de grãos pela saída norte do país, que é a grande reivindicação para que nós possamos, tendo em vista a proximidade, a distância menor, o custo menor, isso estamos falando em competitividade, em tudo que o Brasil precisa nesse momento tão importante da economia, nessa quadra da história, que é esta sintonia com estes ministérios. São três ações importantes no arco norte. A nova poligonal do porto da Vila do Conde, que permitirá a instalação de novos terminais privados, aquilo que, ministra, que ainda há pouco falávamos com a ministra Cátia e o ministro Antônio Carlos, da importância de destravarmos isso, que é uma ação que dependerá exclusivamente do governo e que estaremos tratando diretamente também com a presidenta da República nos próximos dias. O início da operação do Tegran, o terminal de Granéis do Maranhão, importante terminal de Grãos no porto de Itaqui. O Tegran irá permitir o escoamento de até 10 bilhões de toneladas de grãos por ano e as diversas instalações portuárias privadas que vêm sendo autorizadas no Arco Norte. Instalações privadas. São oito terminais privados já autorizados na região norte, desde a nova lei de portos. Lei importantíssima que nós tivemos a oportunidade de participar na Câmara e no Senado, portanto, no Congresso Nacional, nós que aqui estamos, com investimentos superiores a um bilhão de reais. Eles estão espalhados por cinco estados da região, aproveitando toda a malha fluvial do norte, que esta é uma preocupação da presidente Dilma, a navegabilidade. Todos nós, historicamente, ouvimos o transporte mais econômico de menor custo é o hidroviário, depois é o ferroviário e o mais oneroso é o rodoviário. Portanto, nós temos que aproveitar esse país continental com esta riqueza que temos destas malhas líquidas. Paralelamente, o governo federal realiza investimento em logística terrestre, como já foi dito aqui pelo secretário Enivaldo, na BR-163, importantíssima malha rodoviária naquele setor centro-oeste e norte brasileiro. Além dos já autorizados, há mais três terminais em perspectiva também. Portanto, eu quero me colocar ao lado dos ministros, ao lado da ministra Kátia, e do ministro Antônio Carlos, à disposição de todos os senhores. Agradecendo a presença de todos, em especial dos nossos ministros, da ministra Kátia, da agricultura, dos transportes, o Antônio Carlos. Quero registrar aqui e agradecer à nossa assessoria, aos nossos secretários de todos os ministérios. Aqui eu agradeço o Guilherme Penin, secretário executivo da Secretaria dos Portos, o Zeca Moreira, nosso chefe de gabinete, o Flávio, o Fábio Lavô, de Almeida, que é o nosso secretário, também aqui da CEP. o Mário Povia, que é diretor-geral da ANTAC, que aqui está presente, e a imprensa e toda a equipe dos nossos ministérios aqui representados. Portanto, a partir de agora, nós nos colocamos à disposição para as perguntas. Quem vai coordenar aqui esta entrevista, nós estamos à disposição de vocês. portanto, aqui a nossa assessoria de imprensa para a coordenação. Estamos à disposição de todos. Mais uma vez, agradecendo. O governo tem mais ou menos uma estimativa de quanto que representa esse esforço safra desse ano, já que é uma safra que vai ultrapassar a marca 200 milhões de toneladas e tem uma série de melhorias. Pode até ser que esses números já existam, mas eu não sou da área. Vocês têm alguma coisa consolidada, algum valor consolidado sobre o que significa esse esforço safra? E se esse esforço safra ele tem imunidade a um ajuste fiscal? nós não temos aqui nesse momento o número consolidado dos três ministérios, mas com relação, por exemplo, a horas paradas de navios para o embarque e também o contrário, que diz respeito a fertilizantes na época da safra e o escoamento pós-colheita. Nós temos um acúmulo de alguns bilhões de dólares com relação a essas esperas. Nós temos os números exatos no Ministério e todas as entidades de classe do país conhecem isso porque é uma crise enorme para todos nós. Fora o Fundo da Maria Mercante, que tem uma ótima utilidade para determinados temas, mas para a agricultura isso não deixa de ser um gargalo porque também onera o custo de produção. Porque nós exportamos boa parte e importamos quase a totalidade dos fertilizantes. Então, com essa estratégia da Secretaria dos Portos, nós acreditamos que diretamente a diminuição dessas multas por hora parada não só dos navios mas dos caminhões, nós praticamente no ano passado não tivemos nenhuma matéria crítica na imprensa em qualquer veículo com relação a essas filas. Então, nós esperamos que nessa safra com relação a essa despesa do custo de hora parada quer seja caminhões quer seja navios nós possamos aproximar de uma diminuição de até 70%. Ministros, Fábio Amato do Portal G1 só uma dúvida aquele o que está previsto de colocação de cascalho e também o uso de trator para desatolar caminhão isso é em trecho de rodovia federal que não está pavimentada é isso? Exatamente nós temos um trecho pavimentado de 809 quilômetros e temos um trecho de 136 que não está pavimentado mas o DENIT já tomou todas as providências necessárias 136 não está pavimentado exatamente 136 só gostaria ministro só só complementando uma dificuldade que nós acompanhamos ao longo de muitos anos por isso essa estrada não está finalizada por conta de licenciamento ambiental por conta de questões indígenas são áreas críticas e que infelizmente em qualquer circunstância essa estrada já deveria estar asfaltada e só não está por conta dessas dificuldades que precisam ser consideradas e o inverno também Viviane Novaes do programa Globo Rural eu tenho três dúvidas aqui em relação a essa questão desses 136 quilômetros ainda com esses problemas ambientais e questões indígenas há alguma previsão de asfaltamento para este ano em relação aos portos privados o ministro disse dos oito tupes lá da região norte e três em perspectivas de fato em 2015 quantos devem ser inaugurados no país e em relação ministra as hidrovias a senhora disse na posse na CNA no final do ano passado que este seria o ano das hidrovias existe já um plano para melhorar a navegabilidade das nossas hidrovias que enfrentam muitos problemas como por exemplo na época da seca obrigado pela pergunta primeiro aqui os 136 quilômetros já estão em andamento e até o final de 2016 nós teremos os 136 quilômetros pavimentados eu acho que é uma das estradas mais esperadas do Brasil e do mundo é esse trecho e a boa nova é que nós conseguimos ter demanda nas concessões o lado inverso já na duplicação de Cuiabá em direção a Mato Grosso do Sul que para nós é fantástico como a Belém Brasília no Tocantins também já está licitada com relação com relação às hidrovias nós tivemos uma grande decepção pois não houve manifestação de interesse no edital do Pedraldo Lourenço que é uma das hidrovias que eu chamo dos Mississipis do Brasil no eixo arco norte nós temos três grandes Mississipis nós temos o Rio Tocantins nós temos Telespires Tapajós e nós temos o Rio Madeira claro que considerar e super considerar o Rio Amazonas que é nós ocupamos como trecho de passagem o que sai de Porto Velho chega ao Rio Amazonas o que sai de Telespirista Tapajós chega ao Amazonas e o que sai do Tocantins chega na Foz do Rio Amazonas então esses três Mississipis eles precisam ser super considerados e a presidente por várias por vários diálogos que nós tivemos anteriormente e comentando que nos próximos quatro anos se tudo se efetivasse com a sua eleição com a sua reeleição seria uma atenção e uma super atenção às hidrovias do Brasil a do Rio Tocantins ela está sendo trabalhada para funcionar praticamente como um modelo nós precisamos acertar a mão o Pedral era o primeiro passo porque a hidrovia já funciona do Porto de Praia Norte como o ministro Edinho mostrou ali se puder até colocar do Porto de Praia Norte oito meses do ano que é o forte da safra ela é ali o ecoporto de Praia Norte bem ali no Bico do Papagaio no Tocantins então isso dá 1500 km de hidrovia se nós começarmos no sul do estado de Peixe até a Foz do Amazonas para dar a importância desse tamanho eu gosto de comparar que é a distância de Lisboa a Paris 1500 km de hidrovia é o que nós teremos o Pedral é apenas para que tudo possa funcionar 12 meses do ano mas de Praia Norte até a Foz em Belém já funciona oito meses do ano tanto que esse porto é privado está sendo construído independente do Pedral ou não porque nessa região o que vai prevalecer é isso depois da hidrovia totalmente pronta o que nós precisamos e estamos estudando é a forma de funcionamento se uma concessão se o próprio governo vai administrar mas o ideal em todas as conversas não é uma coisa definitiva mas tem se falado muito na construção das hidrovias e depois uma possível concessão não para pequenos barcos mas para as commodities então esse seria o Rio Tocantins ainda essas discussões com o ministro César Bois com o Paulo com o ex-ministro Paulo e também com a EPL seria formatar o Rio Tocantins para que esse pudesse então servir de modelos para os demais o Rio Madeira Deus já deu pronto para nós então é só a sinalização e alguns contornos mas funciona bem não funciona muito bem mas funciona bem então são três hidrovias que está todo mundo focado no eixo Arco Norte não o que for bom para o eixo Arco Norte nós vamos esvaziar o sul do país trazer com que toda essa demanda intensa possa ser diminuída e melhorar também o transporte da região sul só para acrescentar Kátia o Pedraldo Lourenço já houve licitação ela foi deserta nós estamos publicando até o final de março a nova licitação e para o crescimento do jornalista o Arco Norte o ano só tem quatro meses nós não conseguimos trabalhar mais que quatro meses com relação aos portos o investimento é privado a secretaria faz o acompanhamento monitoramento e a expectativa é de que seja operado parcialmente já este ano quando que a gente teria inaugurado este ano bom nós estamos acompanhando há portos que está certo que já vão operar neste ano cada um está no estágio é todo o licenciamento de 2012 para cá está a toque de caixa um tem um problema de um assunto outro tem problema de outro então os recursos estão disponíveis os investimentos acontecerão mas cada um tem a dificuldade não esqueça nós estamos falando da Amazônia então tudo tem que ser com muita cautela eu só queria aqui declarar a minha alegria e a minha expectativa e o meu otimismo com relação a região de Miritituba no Pará e o porto ecoporto de Praia Norte no Bico do Papagai são duas duas localidades que ainda vai contribuir demais com esse país se transformarão naqueles movimentos do Mississipi muito em breve eu tenho uma expectativa muito grande com relação a essas duas regiões e até o pedido o secretário executivo é do Pará e eu do Tocantins e você do Tocantins Oi pode Caroline Dula e da Globo News duas perguntas sobre o Porto de Santos primeira quando que começa a operar o sistema de agendamento de forma automatizada e a segunda quando que começa a funcionar o novo pátio de caminhões Bom a safra ela historicamente é fevereiro abril, maio imediatamente então logo nós já começamos a perceber o início da safra isso estará em funcionamento e da mesma forma o novo estacionamento que será agregado ao já existente Boa tarde eu sou Lu Aicota do jornal Estado de São Paulo eu tenho duas perguntas primeiro para a ministra Kátia ministra eu queria ouvi-la sobre a perspectiva de exportação de soja esse ano já que está a uma queda no preço das commodities quanto é que enfim como é que a senhora está vendo o cenário para as exportações esse ano e para o ministro Edinho eu queria que o senhor detalhasse por favor o que é essa revisão da poligonal do Porto de Vila do Conde que o senhor vai levar para a presidenta pelo que eu até onde eu consigo entender é uma redefinição de uso diário ali isso vai permitir mais terminais privados vai mexer com os estudos que já haviam sido feitos para os arrendamentos de área de porto público naquele porto bom esta redução é uma alteração do poligonal neste porto para que a sua alteração que vai ficar a menor possa ser utilizado para investimentos privados porque não há esse poligonal da forma como está tenha impedido o investimento de novos terminais e de interessados em construir e fazer investimento é isto nós estaremos portanto com esta alteração deste poligonal proporcionando investimento privado naquele porto que é importantíssimo para o país eu não tenho nenhuma preocupação muito grave com relação ao preço das commodities ao rebaixamento do preço das commodities estou a desvalorização na soja em torno de 18% mas que foi compensado em mais de 15% com a valorização do dólar então tudo isso e com a quantidade que o Brasil produziu a mais nesta safra então não é um momento de nós incentivarmos com muito otimismo os produtores porque eu sempre digo que por melhor que seja a situação uma indústria a céu aberto ela requer sempre cautela e de olho eu brinquei na coletiva do mapa não fique de olho no Joaquim Levi fique de olho no mercado é ali que nós temos que estar sempre atentos porque se houver mercado vai ter um Joaquim Levi com a mão bem mais aberta porque vai ser do interesse do PIB e da economia produzir mais então eu estou tranquila no ano passado as pessoas já diziam que a China estava recuando e que ia ser um desastre para as commodities aconteceu exatamente o contrário nós aumentamos em 20% as nossas exportações para a China então a China pela primeira vez no ano passado passou o percentual do que nós exportamos para a Europa pela primeira vez então eu acredito que nós temos que ter cautela mas eu estou de certa forma tranquila bom dia aqui é Murilo Camaroto do Jornal Valor eu tenho uma pergunta para a ministra Kátia também e uma para o ministro Edinho para a ministra uma dúvida na verdade a senhora mencionou um dado de 70% na redução do custo de espera eu fiquei em dúvida qual que é o parâmetro de 70% estamos comparando com o que para o ministro Edinho falou ali na apresentação sobre incentivo a implantação de novos TUPs no Pará eu queria saber de que tipo de incentivo a gente está falando obrigado à medida que você altera a poligonal você libera a área para a construção de terminais tendo em vista o próprio mercado e o interesse de investidores da área é disso que se trata que com a poligonal na forma como está ela é impeditiva e esse portanto é o incentivo ao investidor ministro Edinho é o que a iniciativa privada precisa é condições de trabalhar e de investir e por isso a importância dessa MP dos portos dessa nova legislação e que fez inclusive a necessidade trouxe a necessidade de diminuir a poligonal porque quando nós tínhamos apenas portos públicos eles ao contrário tinham que aumentar as poligonais para que mais o governo pudesse construir então com essa virada e o crédito a iniciativa privada a essa grande parceria nós estamos tendo que reduzir então o grande incentivo é esse é crédito disponível é fundo da marinha mercante e licença para as pessoas poderem construir e operar os seus portos é assim que a iniciativa privada funciona muito bem e com relação a essa redução dos custos eu estou comparando não ao ano passado eu estou comparando aos últimos 5 anos antes de 2014 onde nós tínhamos um acúmulo enorme de multas eu esqueci o nome correto técnico Demurrage é eu falei isso tanto na minha lida de Demurrage e hora parada são duas coisas diferentes que é o táxi o táxi com o velocímetro esperando na reunião e o táxi e o velocímetro funcionando então mais ou menos isso e nós tivemos uma redução em comparação estamos tendo uma redução do ano passado e teremos nesse ano em comparação aos últimos 5 anos que era um terror verdadeiro olha o último ano que eu tenho aqui com lembrança eram mais de 200 milhões de multa tanto para entrar como para sair entrada de fertilizantes e saída de produtos boa tarde ministros ainda em relação às hidrovias não foi falado sobre a Tietê Paraná que está com as operações paralisadas desde maio do ano passado existe algum plano para a retomada das operações na hidrovia bom a paralisação da navegação no Tietê e no Paraná decorre primeiro da seca é mais de 9 metros está certo a cota do Paraná e do Tietê tem algumas regiões que está 9 metros abaixo ali na altura de Arassatuba tem a questão da necessidade de dinamitar uma pedra o solo ali não é propício portanto nós estamos aguardando a normalidade do nível para que o Rio Tietê Paraná que tem hoje uma trafegabilidade e é importante no escoamento também da produção via hidrovia que é a preferência nós teríamos uma preferência muito grande pela ferrovia pela hidrovia e depois pela ferrovia então esse assunto também depende um pouco do aumento da cota só para acrescentar ministro o ministério do transporte em parceria com o governo de estado realizaram uma intervenção no Rio Tietê com investimento de 2 bi e 100 sendo 0,92 bilhões do governo federal e 1 bi 119 do governo federal e as obras vão ser realizadas nós estamos acabando de finalizar essa parceria e estamos aguardando é que tem que ser após as chuvas né então no início no início do primeiro do segundo semestre de 2014 2015 desculpa 2015 boa tarde ministros à direita da senhora e dos senhores primeiro a senhora ministra eu queria insistir um pouco na pergunta da colega Lu o USDA divulgou ontem suas previsões de estoques globais e há uma expectativa de aumento de 35,8 dos estoques finais de grãos em todo o mundo ontem isso já refletiu uma baixa maior dos preços e a tendência é de que se isso se confirmar por exemplo no Brasil a Conob projeta uma safra de 79 milhões de toneladas de soja enquanto o USDA de 75 a senhora fala que o dólar tem compensado essa queda nos preços alta do dólar no Brasil mas isso não pode gerar prejuízos aos agricultores ministro Edinho o senhor falou em melhorias em pátio e em um sistema de agendamento mas e quando é que a gente vai ver o Porto de Santos recebendo navios cada vez maiores que tem capacidade de levar cada vez mais grãos a gente tem um problema grande ainda de escoamento de safra e ministro ministro dos transportes eu estive lá na 163 recentemente e os senhores falam em 136 quilômetros que ainda necessitam de pavimentação mas a gente tem uma área lá que ainda está bem ruim tem muitos buracos congestionamento o problema lá parece ser maior esse número não está subestimado não é maior aí a demanda de maneira nenhuma são 12 trechos e parte já em execução o diretor-geral do DNI está à sua disposição se você quiser percorrer o trecho você vai ver que vai dar a quilometragem tá às ordens ministra Kátia de fato nós estamos tendo na verdade uma recomposição dos estoques nós não estamos saindo de um estoque elevado e ampliando esses estoques é uma é uma recomposição necessária e saudável de certa forma não só principalmente de milho arroz e outras e outras culturas e eu repito que a minha preocupação que eu acho que todos devem observar porque nesta última safra nós tivemos o aumento da produção nós tivemos uma valorização do dólar e nós tivemos uma safra com o custo de produção anterior a toda a queda das commodities né então isso também favoreceu e ajudou no conjunto da obra nós tivemos um custo e também que a comercialização é feita antecipadamente então nós estamos agora preocupados e de olho são nos custos próximos né mas eu acredito que com a questão do petróleo que para nós é diretamente proporcional essa também o rebaixamento do preço do petróleo significa que o custo de produção especialmente no que diz respeito a fertilizantes e agroquímicos isso tudo pode cair então é o que eu acabei de dizer todos os anos eu me lembro que um ano e meio atrás eu estava na CNA e todo mundo dizia assim cuidado que o café vai passar 3, 4 anos péssimos e hoje eu comecei a dar dor de cabeça o que nós vamos fazer são pequenos produtores e nós estamos com um preço de café que nem poderíamos imaginar então nós tivemos um elevado preço no café nas carnes e no leite nós tivemos dificuldade na laranja e na cana porque são dois problemas estruturais nós vamos ter que sentar reestruturar toda essa essa mecânica não só com o mapa mas planejamento fazenda tesouro e encontrar um caminho definitivo e reestruturante não significa que os problemas vão deixar de vir mas nós precisamos dar uma outra composição a esses dois setores com a máxima urgência e nós iremos fazer com os colegas ministros bom dia aqui Nivaldo Souza do Estadão duas perguntas eu tenho é deixa eu respondo e já pode ser é com relação a questão do Porto de Santos você sabe nós estamos sob a égide do novo marco legal e os arrendamentos estão hoje sob análise do Tribunal de Contas da União e com relação a prorrogações já houve uma prorrogação e nos próximos dias estarei assinando uma segunda prorrogação no Porto de Santos e com relação a questão do Porto a dragagem é uma ação permanente que nós temos que realizar porque é um dos portos que mais está sujeito a assoreamento e portanto merece portanto uma atenção especial e nós queremos sempre um contrato de longo prazo para que não haja interrupção dos serviços só para esclarecer eu estou falando 136 quilômetros até Miritituba se for até Santarém eu tenho 260 mas é porque Miritituba é onde pega Miritituba em Taituba na verdade Miritituba é um distrito porque na verdade a grande maioria desses produtos eles embarcam lá na hidrovia Tapajós que está plena até a Foz do Amazonas eu tenho uma pergunta para o ministro Antônio Carlos sobre a questão dessa intervenção na hidrovia do Tietê se eu puder explicar direitinho o que vai ser esse investimento 2 bilhões como vai ser feito e para a ministra Kátia em relação ao Mato Grosso a gente está vendo hoje esse ano um aumento de mais ou menos de 25% do frete do Mato Grosso para Santos vai ter alguma ação do governo para ajudar os produtores no escoamento específico do Mato Grosso para o Porto do Santos em relação a rodovia porque tem um aumento de custo de frete eu vou te dar é muito longo todos os detalhes que nós temos eu vou te dar aqui por escrito mas a principal é a construção do terminal de Araçatuba no Rio Tietê que nós devemos ter a conclusão agora em maio de 2015 mas eu te dou todos detalhados nós vamos para a última pergunta aqui tem a resposta da ministra Kátia só para ter uma noção eu estava aqui procurando os números que nós fizemos a coletiva da Conab de toda a safra a última safra de toda da sua quantidade houve uma intervenção do governo em 10% do volume da safra uma intervenção de qualquer sorte ou para garantir preço mínimo ou exatamente para atender a sua pergunta para cobrir esses estados que estão distantes dos portos de escoamento então em nenhum momento em todos os esforços apesar das dificuldades de orçamento apesar de todo o equilíbrio fiscal que nós estamos trabalhando e que nós vamos trabalhar em conjunto não é a fazenda contra nós todos é nós todos juntos com a fazenda para que a gente possa ter um 2016 muito melhor mas eu tenho certeza que a importância que o agro tem e que a fazenda já demonstrou nessa última semana nesses últimos 10 dias de conversa e diálogo a importância de manter um dos maiores estados produz 10% da soja do mundo é o que Mato Grosso produz hoje então é um estado que merece toda a nossa consideração e atenção não pelo bem dos produtores em primeiro lugar pelo próprio bem do país bom agora nós vamos aqui para as duas últimas que é Valor e G1 e depois os ministros vão ficar posicionados aqui à frente para fazer o quebra-queixo pessoal de imagem tá André Borges do Estadão são duas perguntas para o ministro Antônio Carlos secretário também de transporte bom uma sobre a BR-155 do nordeste ali do Mato Grosso que avança para Marabá é uma estrada também importante para uma área do Mato Grosso que está crescendo muito no agronegócio mas que tem problemas apesar de estar pavimentada tem lá uma dúzia de pontes apodrecidas pontes caindo ao pedaço dezenas de mortes todos os anos é um problema realmente grave lá da região eu queria saber o que está previsto há 30 anos esperam a troca das pontes da BR-155 e 158 e a outra é sobre a 163 o trecho concedido vai até a fronteira com Pará a gente está falando tanto da relevância até Miritituba uns 400 quilômetros mais ou menos que deve dar 900 da divisa 900 pois é a obra está sendo tocada pelo DENIT está avançando e tal existe planos de incluir no plano do pacote de concessão de rodovia o trecho da 163 que avança até Miritituba o Jorge pode responder já está com o estudo de PMI já foi lançado já estão até o final de março só até Miritituba até Miritituba até Santarém não é Sinop Miritituba é esse trecho Santarém não Santarém não por enquanto as pontes da BR 158 serão liberadas em fevereiro de 2015 liberadas em fevereiro licitação a licitação eu queria esclarecer o seguinte você falou da BR 155 essa BR é a antiga PA 150 e como você disse era há 30 anos vivia ali tanto buraco parecia mais uma tábua de pirulito aquilo ali do que do que uma estrada o Denit recebeu essa estrada nesse estado e entrou com o processo de conservação está em pleno andamento lá a obra está em execução para depois você fazer o de adequação aos modos do Denit que é a estrada federal mas está a trafegabilidade está garantida e está trabalhando na área todo o processo um processo de crema olha eu quero me despedir eu estou com uma outra reunião está aqui o diretor-geral do Denit o Jorge da NTT o Bento da Valec o nosso secretário de junto nós vamos ministro nós vamos encerrar todos aqui em conjunto alguma outra pergunta final pois não depois todos nós nos não ministro eu gostaria de saber se vocês têm um levantamento de quantas e quais hidrovias vão estar impedidas a navegabilidade por conta de queda no nível dos rios principalmente em São Paulo e o impacto disso tanto economicamente quanto em número de caminhões a mais nas estradas eu tenho impressão a minha é claro que é uma área do Ministério dos Transportes mas a expectativa é de que a seca máxima nós já atingimos né cota mínima agora é só esperar que o rio suba com as chuvas que não estão em quantidade desejável isso é naquela região que eu estou falando porque conheço a região do oeste de São Paulo sou de São José do Rio Preto e sei e acompanho a questão da hidrovia ali da navegadação no rio Tietê e no rio Paraná então eu tenho a impressão que não temos esses números eu não sei o que poderia o Ministério dos Transportes dizer sobre a questão de números você diz né nós já passamos vamos passar você passa esses dados para ele só para figurar o que significa a sua pergunta uma tonelada por mil quilômetros na hidrovia custa 27 dólares na rodovia 35 e na ferrovia não o contrário na rodovia 42 na ferrovia 35 e na hidrovia 27 agradecer a presença de todos está encerrada a nossa reunião essa foi a apresentação do plano de escoamento da safra agrícola 2014-2015 são ações para facilitar o transporte da produção pelas rodovias e nos portos brasileiros entre as medidas estão a construção do novo pátio para estacionamento de caminhões no porto de santos e o sistema eletrônico de agendamento segundo o levantamento da companhia nacional de abastecimento a conab o brasil deve ter mais uma vez crescimento na produção de grãos a safra deve ultrapassar 202 milhões de toneladas um aumento de 5% são quase 9 milhões de toneladas de grãos a mais do que o registrado na safra anterior e a ministra da agricultura Kátia Abreu falou sobre o crescimento da produção de soja no país e a preocupação do ministério com o escoamento do grão segundo ela os estados do Maranhão Tocantins Piauí e Bahia tiveram aumento de 60% na produção aqui especificamente é o Mato Piba que é a última fronteira agrícola do mundo não é só do Brasil aonde estão delineados parte do Tocantins parte do Maranhão Piauí e Bahia por isso é chamado de Mato Piba aonde nós tivemos um crescimento esse sim foi o crescimento exorbitante no Brasil se nós tirarmos esse crescimento de 5% no Brasil todo nós vamos encontrar um crescimento apenas no Mato Piba de mais de 60% no aumento da produção e o mais importante nunca é perda comentar sem desmatamento são transferências de áreas de pecuária para a agricultura e esta região a tendência dela também é subir para o eixo Arco Norte os portos de Itaqui e os portos de Belém se isso fosse o inverso nós teríamos uma dificuldade tão grande quanto hoje tem o estado de Mato Grosso e o ministro dos transportes Antônio Carlos Rodrigues citou medidas tomadas pelo governo para melhorar as vias de acesso ao Porto de Santos e as principais medidas do ministério do transporte para o corredor de acesso ao Porto de Santos foram o aprimoramento da fiscalização através da NTT com o controle do agendamento e a fiscalização do transporte criando vários postos de fiscalização quatro fixos em Limeira Aparecida Taboado e Paranaíba e a rodovia lá na rodovia Bandeira do Bandeirante em Anaguara e um posto móvel em Três Lagos no Mato Grosso do Sul Nós vamos agora acompanhar ao vivo a entrevista da ministra da agricultura Cátia Abreu da safra por vários motivos nós estamos falando de balança comercial nós estamos falando de PIB nós estamos falando de emprego e não são tantas estradas assim nós temos em número talvez em quilometragem um número maior mas o DENIT está totalmente preparado para enfrentar e com os custos totalmente previstos no orçamento para que a safra não seja afetada esse é o custo maior o da agricultura é apenas a informação junto com a CONAB de onde está a produção a safra rotineiramente por onde essa safra sai e o Ministério dos Portos que é muito mais uma questão de gestão de fazer com que o agendamento funcione e não há tantos investimentos financeiros assim Ministra, a tendência é crescer a cada ano o volume exportado pela Calha Norte? Nós temos várias saídas e vários eixos de exportação do Brasil nós precisamos nós necessitamos fazer com que o eixo do Arco Norte possa progredir justamente por conta de que na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste nós já estamos com 55% de toda a safra escoando mais de 80% por Paranaguá e Santos e apenas 14% pelos portos de Belém e pelo porto de Itaqui e nós precisamos reverter essa situação por vários motivos pelos produtores para que eles possam ter uma redução no custo de produção nós precisamos também chegar na China com um custo mais baixo pelo canal do Panamá que está sendo duplicado e que a nossa produção saindo por Belém e por Itaqui vai ter os dias diminuídos nas viagens de navio e para Roterdã para a área Europa nós temos cinco dias a menos diferente a menos do que Paranaguá se lá fosse escoado então se sair um navio de Paranaguá ele leva cinco dias a mais para chegar em Roterdã do que um navio saindo pelo porto de Belém e Itaqui então nós precisamos dar competitividade interna aos nossos produtores e precisamos chegar lá fora com menos tempo que também mais produtividade Ministra, a senhora se a super safra de grãos nós não teremos problemas de escoamento ainda este ano? Não, nós tivemos um aumento de 5% na produção geral um aumento de 11% na produção especificamente de soja e claro que boa parte a maioria dessa quantidade de soja colhida ela vai para a exportação mas com a experiência do ano passado que foi exitosa eu tenho certeza que o Ministério dos Portos e Transporte estão muito mais preparados para melhorar essa performance independente desse aumento de 5% Ministra, a senhora estava dizendo que o Ministério de Transporte está indo de sorriso que seria R$ 260 até o Porto de Santos isso poderia diminuir para quanto? se nós sairmos com a soja de sorriso ou de Lucas do Rio Verde ou de outra Sapezal por exemplo pelo eixo Arco Norte nós vamos sair de um custo de R$ 260 R$ 270 nós vamos sair para R$ 204 R$ 205 a doelada isso vai direto na veia do produtor e principalmente diminuindo o custo de produção e nós podemos esquecer que essa produção não é 100% exportada nós temos também o consumo interno e quanto menos custos mais barato na prateleira no supermercado para o consumidor essa foi a entrevista ao vivo da ministra da agricultura Kátia Abreu ela falou sobre o plano de escoamento da safra agrícola 2014-2015 que foi apresentado hoje pelo governo e são ações que começam a ser implementadas a partir de fevereiro e o ministro dos portos afirmou durante a apresentação dos dados que os resultados no escoamento da safra em 2014 foram bons mas que é preciso avançar segundo ele em 2015 a secretaria vai trabalhar em três frentes sendo a melhoria da tecnologia como a principal delas os resultados de 2014 foram muito bons mas é preciso avançar ainda mais esta é a conclusão e este é o esforço de todo o governo da presidenta Dilma especialmente aqui do ministro da agricultura e do ministro dos transportes para 2015 temos três importantes frentes de avanço primeiro nós interrompemos aí o trecho da apresentação do ministro dos portos e vamos acompanhá-lo agora ao vivo a vida de todos e sobretudo o objetivo principal é exatamente diminuir o custo Brasil e o novo pátio de estacionamento o novo pátio que será instalado vamos acrescer de três para quatro com capacidade de 200 caminhões será também instalado imediatamente mesmo com esse aumento da safra não vai ter um congestionamento dos portos esse sistema que já foi exitoso em 2014 nós estamos aperfeiçoando pela tecnologia que está sendo implantada portanto nós estamos preparados para o crescimento que esperamos que ocorra na safra de 2015 ministro mas o ideal com o fortalecimento dos portos e do escoamento no arco norte reduzir essa pressão de caminhões que tem hoje nos portos de Santos para a Naguara sim eu acho que nós precisamos ver o Brasil como um todo e encurtar distâncias não tem sentido você de sorriso ou de outra região do centro do norte do país você levar para um porto distante nós temos que facilitar a vida portanto nós temos gargalos a superar nós temos rodovias a pavimentar nós temos investimentos a ser feito portanto nós queremos com esta ação integrada do ministério da agricultura do ministério dos transportes e o ministério dos portos porque esta é a orientação da presidenta Dilma que se trabalhe integradamente para facilitar para modernizar para escoar a produção e para sermos cada vez mais competitivos e pode pensar em prazo ministro prazo nós já teremos alterações e mudanças nós temos alguns investimentos que podem ser feitos neste ano eu acho que há ações a curtíssimo prazo e depois médio e longo prazo mas eu considero que o ano de 2015 tendo em vista a orientação da presidente Dilma será importante que nós possamos superar alguns gargalos mas a gente pode pensar que parte da produção deste ano já vai sair pelos portos da região norte? grande parte ocorrerá eu acho que isso vai se dar esse aumento gradativamente durante esse segundo mandato da presidente Dilma nós teremos um aumento já em 2015 tendo em vista esta ação sintonizada de todos os ministérios e os investimentos privados e públicos que serão feitos com as prioridades que nós estamos detectando com certeza esse sistema logístico no Brasil vai melhorar ministro que nós temos aqui deflagrando é uma ação onde exige a participação não só do governo federal mas também atores como do governo de São Paulo nós precisaremos do trabalho sintonizado de todos eu acho que é isso que precisa o poder público que precisa cada vez mais trabalhar sintonizadamente tendo em vista os objetivos comuns que é facilitar a vida das pessoas e estimular a produção brasileira O Degrã já está nos próximos este ano nós teremos novidades com relação a isso e vamos avançar muito lá no Porto no Maranhão Essa foi a entrevista ao vivo do ministro da Secretaria de Porto Zedinho Araújo ele que falou sobre o plano de escoamento da safra agrícola 2014-2015 que foi apresentado hoje são ações para facilitar o transporte da produção pelas rodovias e nos portos brasileiros e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal